E aí Eu tenho um gajo O que é? Está cá o outro estou O resto? Não, está cá o outro Preciso de ajuda, anda cá até comigo rápido O que é? Ia está carregado Estás aonde? Vê no mapa se está chovando e anda rápido Ia se corta as lanches como o caralho Pega a mini Já ouvi Matei o outro Boa putz